Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Fajan. Pessoal, estou fazendo esse vídeo rápido só para dar um alô para vocês. Estou recebendo muitas mensagens de candidatos preocupados sobre o coronavírus. Recentemente a gente está vendo aí as notícias, a situação que está ficando aqui em São Paulo e muitas pessoas estão preocupadas. Basicamente a gente tem dois assuntos aí que a gente precisa comentar referente aos concursos da Polícia Militar de São Paulo. O primeiro é o concurso que já está em andamento. O pessoal que fez o concurso em novembro do ano passado, novembro de 2019 e agora está no pós-prova. Ou seja, vai realizar teste físico, exame médico, psicológico. Então esse pessoal está preocupado, querendo saber se existe a possibilidade de cancelar o teste físico que está marcado aí dependendo da turma que se arrasta até a metade do ano. E o segundo momento é referente ao novo concurso 2020. 2020, né? A gente teve aí, por exemplo, em Brasília, se eu não me engano, foi cancelado já a prova para um dos concursos, acho que da Polícia Civil, se eu não me engano. E, enfim, o pessoal está um pouco preocupado, querendo saber se existe alguma possibilidade de cancelar a prova do novo concurso, né? Ou até mesmo nem abrir o novo concurso agora de 2020. Pessoal, vamos lá. Sobre o teste físico primeiro, quem fez a prova lá em novembro e agora vai realizar o teste físico. Até o momento, a gente não teve nenhum cancelamento, ele está sendo feito normalmente. Existe apenas um caso, uma turma, a turma número 18, foi remarcada, mas não tem nenhuma relação com isso, não tem nada a ver com isso. Só a turma 18 foi remarcada, já possui uma nova data, o cronograma já está disponível no site da Polícia Militar. É muito simples para você acessar o cronograma atualizado. Você vai no site da Polícia Militar, clica lá na opção concurso, seleciona o concurso de 2019, que é o seu, e aí você vai ter a opção ali para você acessar o cronograma. Então, é só você clicar naquela opção ali do cronograma, e aí ele vai mostrar para vocês as datas de todas as turmas. Inclusive, a da turma 18 está marcada em amarelo para chamar a atenção e deixar bem claro que teve essa alteração de data. Bom, então, a princípio, não tem motivo para você se preocupar. Siga o cronograma, compareça no dia marcado para o seu teste físico. Se realmente houver algum cancelamento nos próximos dias, é claro, a gente vai estar postando aqui para avisar todos vocês. Referente ao novo concurso, segue a mesma regra, nem edital saiu, pessoal. Então, não faria sentido, nesse momento, o pessoal ficar se preocupando com isso. Vamos aguardar sair o edital, ver quando que vai estar prevista essa prova, que demora meses para acontecer essa prova. Então, eu acredito que, nesse momento, não tem o porquê a gente se preocupar. Vai sair edital, vai ter uma previsão de prova. Se lá na frente, realmente, a situação se agravar, aí sim a polícia militar, talvez, vai estar remarcando isso. Mas, nesse momento, pessoal, não tem nada oficial por parte da polícia militar referente a cancelamento ou até mesmo adiar as etapas por conta do coronavírus. Então, cuidado com fake news, cuidado com corrente em redes sociais, em WhatsApp, falando que a turma 18 foi remarcada, foi cancelada por causa... Não, não. Nenhum cancelamento foi realizado por conta do coronavírus nos concursos da polícia militar de São Paulo até o momento. Se alguma coisa acontecer, fiquem tranquilos, eu vou postar aqui para comunicar a vocês. Tudo bem? E para quem não sabe aonde que vem as datas das etapas, para quem fez a prova de novembro, algumas pessoas estão um pouco perdidas em cima disso. Aonde que eu vejo a data das outras etapas do exame médico, psicológico, está nesse cronograma que eu ensinei vocês agora para como acessar. É só ir lá que tem as datas de todas as etapas até a investigação social, exceto de dois momentos que vai ser o psicológico individual e o toxicológico. O vídeo que eu postei, acho que foi hoje de manhã, eu comento sobre isso, né? Acho que é data surpresa, etapa surpresa. Procura aqui no canal que você vai ver, eu falo exatamente sobre isso. Então, com a exceção dessas duas etapas, lá tem a data de todas as outras que você vai realizar no concurso da polícia militar. Eu peço já que você se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma informação importante, ativa lá o sino de notificação e fiquem despreocupados. Qualquer novidade, eu volto aqui para estar comunicando vocês. Um grande abraço e até a próxima. Concursopm.com.br. Em 2020, juntos a nós! Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.